Música Versos simples, mas encantadores. Melodia é triste, mas ao mesmo tempo contagiante. Assim é a Folia de Reis, onde a viola, o violão, a sanfona, o pandeiro e demais instrumentos usados, aliados com uma bonita interpretação, todos unidos, tem a missão de passar a quem assiste uma mensagem de esperança e fé. Música Nós sabemos que nós estamos vivendo em um determinado momento histórico e nós sabemos que muitas pessoas tiveram nos seus momentos também a sua vida, a sua cultura e o seu espaço. E muitas coisas dessas nós perdemos durante os anos ou existe ainda em pequenos números. Então é importante a gente valorizar e resgatar as culturas de nosso povo, porque nós vamos dar continuidade de um povo dentro de um processo histórico. A Folia de Reis é uma festa religiosa de origem portuguesa que chegou ao Brasil no século XVIII e lá tinha a principal finalidade de divertir o povo, enquanto aqui no Brasil passou a ter um caráter mais religioso do que de diversão. A gente canta, a gente traz a paz e a alegria, né, junto com o padre Dorvalino também, né, a gente tem que trazer a palavra de Jesus no coração da pessoa, que hoje em dia está difícil, né, isso, né. Então a gente tenta, pelo menos, tentar levar um pouquinho da paz e amor para a casa das famílias. Com o objetivo de valorizar e promover essa tradição religiosa e folclórica, foi realizado no último final de semana em Campo Mourão, o segundo encontro estadual de Folia de Reis, onde mais de 20 companhias de várias cidades do estado puderam se encontrar. Nós temos Mandaguari, Mandaguaçu, Palotina, Cianorte, nós são várias cidades inscritas, nós vamos ter uma média de 19 cidades e umas 23, 24 companhias, inclusive Campo Mourão. Nós temos, assim, 8 companhias de folia de reis, sendo que temos companhias com mais de 50 anos. Então é uma das cidades do interior do Paraná que mais tem companhias de folia de reis e que serve hoje de exemplo para outras cidades do Paraná, como, por exemplo, aqui hoje nós temos pessoas de Humorama que vieram visitar, que vieram conhecer, para tentar ver se consegue resgatar em Humorama essa tradição. E a paixão e a admiração pela folia de reis é tão grande que Dona Celina saiu de Maringá e veio para Campo Mourão especialmente para assistir o encontro dos foliantes. Criada sempre acompanhando várias apresentações como essas, ela diz não perder nenhuma. Eu tenho paixão por essas coisas e eu gostaria que isso aí nunca morresse, que viesse os jovens e que continuasse esse trabalho que o povo vem trazendo. Mais do que um encontro de apaixonados por essa cultura religiosa, o evento promove ainda um encontro de gerações. Aqui, desde muito cedo, as crianças aprendem com os mais velhos a importância de se levar a mensagem de reis adiante. E se depender delas, com certeza a folia vai continuar. Como se diz, né, criança já está no nome. A criança é uma coisa amada, né, que sempre em apresentação tem que ter criança envolvida no meio. Porque se é criança, não tem como fazer, a apresentação fica mais bonita, né. Eu gosto de dançar. E por que você gosta de dançar aqui no grupo? Porque é para ficar bonito. Como Deus morreu por nós na cruz, né, então a gente tem que pegar e fazer uma coisa por ele também, não é verdade? E você pretende ficar quanto tempo dentro do grupo? Ah, eu nem sei, hein. Não sei, não tem ideia. 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 Amém.